Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui, mais uma lenda nova, mais um local aqui trazendo pra vocês, mais uma exploração. Que caso, hein, Thaís? Sinistra, né, Thiago? Só que de fora já deu pra ver que ela é tensa. Pessoal, a gente veio de longe aqui pra poder conhecer essa lenda que foi nos passados. E chegando aqui a gente encontrou... Jorge? João? Como é que o nome dele? João. João, ele tá até aqui na frente, tá trabalhando aqui, ó. E ele falou pra gente que a história é real. Aqui morava uma senhora, chamava Dona Maria. O pessoal conhecia ela como Dona Maria, né, Thaís? Isso. Diz que ela faleceu aí dentro, ela morava sozinha, era bem apegada na casa e faleceu aí dentro. E dizem que a casa ficou assombrada depois da morte dela, né, Thaís? E ele brincou, ele falou assim, todo mundo fala, mas eu nunca quis vir ver ela, não. É, ele disse que nunca nem entrou aí dentro aí, porque tem medo também, né, Thaís? Uhum. E ele tá até aqui na frente aqui, tá trabalhando. E a gente hoje vai fazer a exploração. Vamos conhecer a casa da Dona Maria pra poder estar voltando um dia à noite, né, Thaís? Isso. Eu peço pra você deixar o like, se inscreve no canal, que tem vídeo toda semana. Se inscreve no nosso canal principal também. O link tá aí na descrição. E aí, Thaís, partiu? Vamos lá. Então bora pra mais uma exploração. Vamos lá? Vamos lá. Olha esse que sinistro. Que caveira da Dona Maria. Seu João tá ali, ó. Ele com a motinha dele, tá catando milho. Tá trabalhando lá. Dá uma olhada por fora primeiro? Vamos. Parece que a casa também tá caindo, né? Tá, tem que tomar cuidado. Ah, sai ali, Thaís, ó. Por dentro, ali, ó. O asfalho. Nossa, será que ele vai conseguir entrar aí? Não sei. Será que é por aí? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma volta por fora primeiro? Dona Maria. Tá pertinho da escada, né, Thaís? Tá pertinho. Nossa, bem antigo. A gente tá perto da casa, Thaís. É. Eu acho que a entrada vai ser aquele lugar lá mesmo. Se ela morar sozinha aqui, Thaís, ela devia ser apegada no local, né? Então, porque é longe de tudo, né, Thaís? E, ó, pessoal, aqui é uma reserva, né, Thaís? Uma reserva, né? Eu acho que ela vai ter que... Olha, tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui. Dá até medo cobra, assim, em casa. Dá. Acho que ela vai ter que entrar por lá mesmo, amor. Vai, né? Vamos fazer aqui. Nossa, é muito antigo. É, né? Vamos entrar por aqui. Por onde? La pela frente. Será que ela consegue entrar por lá? Passando lá pela... Entra pela... Pode entrar daqui, né? Então. Olha como é antigo. Essa casa é até os 90 anos, Thaís. Tem. Antiga pra caramba, né? Aqui, ó. Essa era uma janela e eles abriram uma porta. Ui. Thaís, cuidado cobra, olha pra cima, pelo amor de Deus. Ah, a gente tinha até perguntado pro seu João se ele não queria entrar com mais aquilo. Eu não sei se ele é doido, tá nessa casa até aí. É. Licença. Licença. Cuidado com o abercito, Thaís. A gente pede licença, dona Maria, pra entrar na sua casa. Vamos acordar aí. Dona Maria, a gente veio fazer uma visita. Diz que ela morreu velhinha, né, Tiago? Aham. Tem medo de cobra, hein, Thaís. Tá medo mesmo. Tá olhando pro tamanho. Uhum. Bastante litro de veneno. Olha a janela. De tramela, né? Nossa, é grande essa casa, hein? Ixi, Tiago, será que vai dar pra pisar aí, cara? Olha o teto como que tá. Lumia lá pra você ver. Olha lá, aquela planta, tá vendo? Uhum. Entrou tudo aí. Mó, cuidado. Nossa, mas ó, pisa sempre aqui nesse meio, tá? Não tem caibro, né? É, pisa sempre... Ó, tem um prato ali, ó. De onde? Lá. Ah. Se pisar aqui é perigoso quebrar, ó. Tá quebrando. Tem que pisar bem o meu outro caibo. Sabe o que é uma sala? É, parece, né? Olha o detalhe, Thaís. Talvez a gente encontre alguma coisa dela, entendeu? Que ajude a gente a investigar depois. Esse somalho aqui já era. Eu tô pra falar pra você que essa casa tem mais de 100 anos. Amor, vai. Eu acho que nós dois fazendo peso aqui é perigoso. Deixa eu pegar um lugar. Ah, que ver a cozinha. Nossa, Tiago, tem um fogão ali dentro da casa. Que perigo, né, cara? Olha ali, ó. Então? Pegar fogo. Não é? Ah, eu acho que era. Ó, a prateleira. Porque é madeira, né, cara? Eu tô acorda atrás de você, ó. Olha aqui. Ó, as trameadinhas. Uhum. Olha aí, ó. O teto. Ó, arame farpado ali, ó. Sabe por quê? Esse arame farpado? Não. Porque nessa época, provavelmente, não tinha geladeira. E ali pinturava carne, essas coisas, carne de sol que não vai na geladeira, sabe? Será? Aham. Geralmente, antigamente, eles colocavam um varal assim, ó. Quem não tem, tinha geladeira, põe a carne, as coisas que não estraga. Entendeu? Aham. Vamos dar uma olhada. Olha, aqui vem o esquarto, ó. Tem de fora também, depois não é ver, né? Depois não é ver, vamos ver aqui dentro. Tem um colchão aqui, será que era a dela? Não pisa, porque deve ter bicho. Uhum. Nossa, cara, olha isso aqui. Tira essa lanterna. Uma cruz. Será que ela não tinha família, Thiago? Vou falar pra você que me arrepiou inteiro, ver essa cruz aqui, cara. É, uma janela também atrás de você, ó. Aqui é de... Bom, Thaís, aqui talvez poderia... Ó, uma porta. Talvez aqui era a continuação da cozinha, né? Não sei. Tinha uma porta aqui, ó. Esse que eu andei. Aí eu acho que era a quarta. Tá caindo. Cuidado. Nossa, aqui tá perigoso, amor. Aqui também tinha arame, ó. Será que eles penduravam a coisa aqui também? Alguma coisa? Roupa, né? Pode ser. Olha o desenho aqui, Thaís, ó. Não foi falado. A dona não perguntou nem pra ele se ele sabia se tinha família, alguma coisa, né? Ele só falou que a dona Maria faleceu aqui. Ele falou que ela morava sozinha. Então, sim, mas a gente não sabe se ela tinha família, que morava em outro lugar, que morou um tempo, depois foi embora. Não sabe. Dá pra gente perguntar ali pra ele depois, se ele sabe mais. A parede não tem nada, né? Tem nada. Ela devia ser bem humilde assim, né, Thaís? Deveria ser. O que? O que é esse barulho? Será que ele tá fazendo o João? Eu acho que ele tá catando, ele tá fazendo barulho. Vamos olhar ali fora. Vem aqui, se não tem nada. Não, acho que não. Dá pra ver. Ah, aqui era o toalete. Era o quê? Era o quê? Era o toalete. Toalete. Não, não. Toalete sem... Olha lá. Sem chuveiro, sem vaso, é só uma dispensa, meu filho. Onde fica o banheiro? Não tinha um banheiro nessa época. Eu acho que eles usavam um mictório pra fora, entendeu? Só que ele não viu nada aqui, né? Então, tomar uma banheira? De bacia, pode ser. Ó, então tinha essa porta aqui, ó. E essa aqui também. E essa daí também. Será que aí não era a sala? Então, isso que eu tô pensando. Acho que poderia ser a sala, né? E aqui era a cozinha? Horinha, ó. Bem... Bem baixinha, né, Therese? Baixinha. Chega mais perto dessa aqui, ó. Da aqui. Ó. Tá de cabeça. Bem perto. Eu acho que eles tomavam banho dentro de casa, Thiago, em bacia, essas coisas. Vamos dar mais uma olhada pra ver. Sai por lá, né? Ah, Therese, igual aquela casa lá onde morava o pai, a mãe e aqueles filhos lá, 15 pessoas, né? É, é, cinco filhos. Aqui também, lá nem tinha banheiro, né? Não. Nossa, dá medo de pisar aqui, hein? Oi? Aqui também não tinha. Se pisar ali, eu tenho certeza que vai pra baixo. Ah, vai. Vai. Deixa eu passar. Ficar os dois aqui em cima é perigoso. Aqui é um quarto? Deveria ser um quarto, eu acho que aqui. Para a terra, cara. Talvez roubaram ou desmancharam, não sei. Ou era... Ah, a garagem não era. Aqui poderia ser uma... Uma coisa que ela guardava, tipo uma garagem, sabe? Guardava alguma coisa, sei lá. Porque aqui é terra. Uma tulha junto aqui na casa, sei lá. Pode ser mesmo. Mas a casinha é impressionante saber que uma pessoa morou assim, né, Thiago? Então. Nas condições sem banheiro, no fogão a lenha, sem geladeira. E ele falou... Porque você viu que não tem eletricidade, né? Não. Você reparou que não tem fio por nenhum canto. Nem banheiro tem, cara. Nem banheiro. E falou que é assombrado, né, Thaís? Sim. Eu, na hora que vi aquela cruz na coisa, deu um arrepio em mim, um negócio estranho, cara. Sei lá. Mas é isso aí, gente. A gente viu um dia de madrugada passar o K2 e fazer a investigação, Thiago. É. Ver se realmente tem alguma coisa. Que uma pessoa passou pra gente. Agora a gente conversou com o seu João aqui no local. Ele também... Bem no local. A gente encontrou ele, conversou ele e realmente confirmou a história pra gente. Diz que é assombrado, que ela morava aqui sozinha e faleceu aqui. Então são mais de um relato, certo? É. Mas é isso aí. Vambora? Vamos lá. Galera, se você gostou e quiser que eu e a Thaís voltam aqui de noite, de madrugada, deixa aí nos comentários. Deixa o like. Até a próxima. Tamo junto. Até nóis. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto